E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope Uma K47 Bloodsport, Factory New Stat Trek e mais 10 facas Slauter incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos Vamos lá, Akla, estamos aqui na conta do inscrito É o Ludmilo Cupom SONHO Fique pei Cupom SONHO, ganhou logo 100 doleta e vamos tentar forrar aqui pra ele Tenho fé que irei ganhar esse sorteio e você vai pegar uma faca pra mim, Saulão Caldo Branco Tamo junto, meu lindo Vamos pegar Caldo Branco ele falou, né? O nome dele é Caldo Branco Não tem como 1.2%, vamos na fé Vem, faquinha Vem, faquinha Vem, faquinha Vai vir nos últimos tiros É que já vem de uma vez, né? Ó, a gente tem mais 3 tiros que ainda tá no bônus, ó Pronto, agora entramos no saldo Real Paga, pelo amor de Deus Vamos no modo devagar agora, vamos Vai que ganha essa parada Tamo junto, meu lindo Ah, 13x6 Da Fúria Chama É a Fofúria, caralho Mano, a torcida organizada da Fúria tinha que se chamar Fofúria, velho Quem aí faria parte dos torcedores Fofuriosos? Torcida organizada Torcida organizada Furiosos, velho Nossa, beitou muito Melhor que for Fúria é só o funeral É a mistura da torcida da Fúria com a da Imperial É a funeral É o clássico O clássico Fúria Imperial é o funeral Tá lá É tipo o clássico que vai ter hoje ou amanhã, né? Que é Fluminense e Vasco Chama Vovô Não é Vasco, não É Flu e Botafogo, né? É Flu e Botafogo Vovô Por quê? Porque só tem velho na torcida, é isso? Não Mano, imagina se criasse o campeonato Botafogo Fluminense Vasco da Gama Santos E fizesse o campeonato dos vovôs, velho Ia ser muito God Aqui não pagou, guys Mas vocês sabem que sem nada não sairás, né? E hoje eu tô feliz pra caralho Eu vou colocar logo mais 100zão Ele vai sair com 6 caixas cover Se já vier skin legal Dá pra gente ir atrás da faca também Ai porra Tá tudo bugado a minha internet da padarola Nossa, mas o que que é isso? Ah, pelo menos ele vai sair aí com 50 dólares Tem umas caixas gratuitas, né? Vamos ver se a gente consegue alguma coisinha a mais pra ele aqui É 50 dólares, já é 250 reais, né, velho? Rui não foi Pra ele não foi, né? Se ele tivesse depositado a crana aí, seria... Ih, agora é o grito, hein? Agora é um grito atrás do outro Ah, aqui acabou É o grito Imagina se vem Não vem Nem pudei Ele ficou feliz pra caralho Obrigado Valeu demais, Saulinho Irmão, tava dando muito ruim A gente tentou Primeiro a gente depositou 100 dólares Tentamos ganhar Não deu Depositamos mais 100 Fomos na caixa lá Não deu bom Aí eu, mano, chutei Legal, contrato Pá! Aí, ó Toma, tá lá, velho Gosto demais Parabéns Parabéns, viu, meu lindo Então aqui, guys A gente depositou 100 dólares Arriscamos Não deu certo Infelizmente Os primeiros 100 dólares Depois a gente colocou mais 100 dólares Deu ruim também Só que aí, na hora que a gente tava fazendo a loucura final O contrato com tudo que o inscrito tinha Aqui foi loucura total Na hora que a gente fez o contrato Tei Deu bom pra caralho A gente depositou A gente acabou depositando 200 dólares aqui pro inscrito Considerando que 100 dólares a gente perdeu de primeira Depois os outros 100 dólares virou essa luva Não dá pra falar que o Profit foi wow Mas foi bem legal, velho Porque o inscrito recebeu esse depósito de presente do Saulinho aqui durante a live Então pra ele, simplesmente pingou uma faca na conta dele CS igual.net Cupom sonho 40% de bônus no seu depósito E vamos ver a faquinha dele lá dentro do CS Pra ver se é bonitinha Nossa, mano Essas skins aço azul no CS2 Tá muito lindo, irmão Basta assistir a live aí E não abandonar o Saulinho, irmão Essa é a melhor forma de agradecimento Você só continua acompanhando o Saulão aí E se divertindo com nós Parabéns E o CS igual.net Cupom sonho Hoje não foi Profit Mas o inscrito saiu feliz Como se fosse E é isso que importa É isso, meus amigos Deixa o like Se você confiava nesse contrato, velho Comenta aí embaixo O que você achou na hora que eu ia fazer a loucura do contrato Comenta Comenta aí Eu, o Saul, achei que ia dar merda federal CS igual.net Cupom sonho 40% de bônus no seu depósito E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro Conta com uma Alpe Prince Com um adesivo dourado do Simple no Scope Uma K47 Bloodsport Factory News StatTrek E mais 10 facas Slauter Incluindo Butterfly, M9, Carambit E muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais E caso você queira participar Basta depositar no CS igual net usando o cupom sonho Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos